Aqui ó, tá num segundo, eu coloco a embalagem, tá? E olha isso, ó, não deu um segundo, não funcionou, só piscou. Eu vou colocar agora, no máximo, oito segundos, tá? Só pra fazer o teste, oito segundos. Um, dois, três. Tudo bem, selou, né? Nós temos aqui o pacote selado, mas se eu precisasse de oito segundos, eu não teria oito segundos, tá? Vou colocar em, agora é metade, vou colocar em quatro segundos, tá aqui, né? Sendo que daqui é o zero pro um, aqui onde começa o dois vai até o três, então tô colocando aqui, ó, no início do quatro, tá? Vamos ver quanto tempo fica? Um, não ficou quatro segundos, né? Ele sela, tudo bem, mas ele não ficou quatro segundos, ele não obedece o tempo necessário. Se eu precisar de uma selagem de oito segundos, eu não tenho essa função nessa máquina. É uma máquina que a promessa diz no manual de instrução, vamos lá, né? Aqui ó, atenção, cadê? Aqui ó. As máquinas da FE possuem oito tempos de selagem, cada tempo corresponde a um segundo de selagem, para achar o tempo certo, cada tempo corresponde a um segundo. Eu quero ver eles me mostrarem essa máquina ficando oito segundos ligada, ela não fica. Se eu precisar de oito segundos, apesar de eles não recomendarem, não recomendamos o tempo de seis, sete, oito segundos para selagem constante. Mas caso seja necessário, eu não tenho essa função na minha máquina, porque minha máquina não fica oito segundos, ela chega a ficar três segundos no oito, ok? Então, possivelmente, vou ter que solicitar troca. Então, possivelmente, vou ter que solicitar troca.